Nessa aula nós vamos aprender algo bem legal que é sobre propriedades computadas no Vue.js e também suas utilidades. Aqui a gente usa um exemplo bem legal aqui, trabalhando em cima daquilo que a gente já tem, para mostrar aqui como que essa dinâmica funciona dentro do Vue. Então enfim, vamos ver aqui o que a gente tem hoje de propriedades lá no nosso data. Então abre aqui o nosso app.js, vamos aqui no nosso data. Veja que a gente tem duas propriedades aqui chamada name e last name. Se eu quiser exibir, por exemplo, o full name da pessoa, no caso eu preciso combinar lá onde a gente vai fazendo a impressão, o name mais o last name, fazer essa combinação. Eu vou mostrar aqui na prática como funciona, trabalhando do jeito atual. Então aqui, onde eu quero, por exemplo, exibir aqui o name, veja que a gente está exibindo o name e o last name. No caso aqui eu coloquei impressão, impressão e impressão aqui, e um espaço entre os dois. Se eu quisesse utilizar simplesmente a tag de impressão aqui, eu precisaria combinar, ou seja, concatenar. Isso aqui funciona da mesma forma. Então aqui eu estou concatenando um espaço entre as nossas duas propriedades. Se eu atua isso aqui, continua da mesma forma. Porém, veja, se eu tiver que exibir esse nome aqui, esse last name, ou seja, o full name, em vários lugares, o que eu teria que fazer, eu teria que duplicar essa lógica aqui em várias partes do nosso projeto, porque talvez não seria tão interessante. Para isso, então, agora aqui entra a nossa questão do propriedade computada. Então aqui, basta a gente simplesmente criar aqui uma nova seção. Então veja que a gente tem o nosso data, a gente tem as nossas propriedades. Temos aqui o nosso método. A gente tem as nossas propriedades computadas. Então aqui eu vou declarar a nossa primeira propriedade computada, que é justamente o full name, que vai retornar o name, mas o last name. E aqui nesse full name, a gente retorna, no caso, como que eu acessar uma propriedade aqui? Ou seja, a gente quer acessar o nosso name. Então eu faço this, ponto o nome da propriedade que eu quero acessar, no caso, o name. Aqui sim, o concateno. Mais this, ponto o last name. No caso, agora a gente tem o nosso full name. E para usar isso daqui, o que a gente faz? Aqui faltou um mais para concatenar. Basta simplesmente vir aqui agora, ao invés de fazer toda essa expressão aqui, essa concatenação em todos os lugares que você quiser utilizar, basta simplesmente vir aqui e colocar um full name. Isso daqui serve não simplesmente para a gente emendar strings aqui e fazer outras coisas, mas a gente pode, por exemplo, quisesse criar uma propriedade computada, que pegasse o name e deixasse ele em camel case, quisesse ele todo em maiúsculo, minúsculo, enfim. Então que o céu é o limite para você trabalhar. Então se eu atualizo aqui, continua funcionando a mesma forma, porém agora a gente utilizou uma propriedade computada. Música Música